Olá, bom dia e bem-vindos à nossa meditação, hoje é dia 4 de dezembro. Eu continuo meditando com vocês em 2 Coríntios, capítulo 5 e o verso 14, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. A única forma de você ressuscitar com Cristo é de você, então, morrer com Cristo também. Lemos, então, em 1 João 2, 2, o João diz o seguinte, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo todo. João está dizendo aqui aos irmãos, escrevendo a esses irmãos, ele diz que Cristo é a propiciação, em Cristo Deus se tornou favorável, e Cristo, então, vai nos trazer regeneração, vai nos trazer salvação, redenção, justificação. Ele não está dizendo aqui que todo mundo está em Cristo, Ele está dizendo, vocês estão, mas Cristo morreu pelo mundo todo. Olha que interessante, para entendermos esse texto, nós precisamos, ao meu ver, ler Romanos, capítulo 6. Em Romanos, capítulo 6, que forma um corpo único, com o capítulo 5, ele é muito esclarecedor. No capítulo 5, Paulo está falando, então, da graça que vai se multiplicar, onde o pecado aumentar. O pecado aumenta, a graça se multiplica. Então, as pessoas, pensando, o ser humano, pensando ser muito esperto, não só o brasileiro, mas também o francês, vai dizer, ora, se eu continuar pecando muito, a graça vai se multiplicar? Então, eu vou continuar pecando? Aí o Paulo vai responder, escrevendo o que está contido no capítulo 6. O que diremos, então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De forma nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Cristo se tornou maldição, Cristo levou sobre si os nossos pecados, justamente para nos libertar do pecado. Porque o salário do pecado, ele vai dizer no capítulo 6, verso 23, é a morte, morte eterna. Então, Cristo veio aqui, morreu a nossa morte, para que a gente possa viver e sermos completamente livres do pecado. E ele vai explicar isso falando de batismo, do batismo, da imersão sua em Cristo Jesus. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, do batismo que Deus fez em Cristo Jesus, claro, nos colocando em Cristo Jesus, afanque que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança de sua morte, certamente também seremos na semelhança da sua resurrecção. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. E ele vai explicar no capítulo 6 que você precisa saber disso, depois você precisa calcular isso na sua cabeça, ou seja, considerar. E no final você tem que se entregar. São aqueles que se entregam a Cristo que vão então desfrutar dessa morte, desse sepultamento, dessa ressurreição, porque o alvo do Cristo ter morrido por nós é para justamente nos libertar do pecado e da morte eterna. Que Deus tenha misericórdia em nós.